Estes são os camponeses e famílias que concordaram em viajar conosco. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado a todos. Tenho certeza que não vão se arrepender da decisão. Estou feliz em dizer que minha esposa Ingvild também vai. E meu amado filho, Frode. Ingvild, Frode, fico muito feliz por decidirem viajar conosco. São vikings de verdade. Todos são vikings de verdade. Tomam, bebam, comemorem. Temos que fazer um sacrifício para os deuses nos darem uma viagem próspera. O que me diz, Oter? Você tem que fazer o que os deuses esperam. Meu Deus não espera nada. Apenas minhas orações e minha crença em sua presença. Mas o seu Deus é invisível. Nossos deuses estão ao nosso redor. Eles estão aqui e agora. Eu não penso que Ele é um Deus. Deus está em toda parte. Em todas as coisas. E sem Ele... Nada é. Eu acredito no Pai de todos. O Pai de todos os deuses. E acredito que seu Deus reconhece o Pai de todos. Me lembro de todas as cerimônias em Wessex. E em todas as cerimônias... O seu Cristo se elevava e rezava para o Pai Santíssimo. O Pai de todos. Eu acredito que o seu Divino Pai e o meu... São o mesmo Deus. E o meu Deus. Apenas minhas ouOTs. E o meu Deus. Acalma!